Vamos lá, vamos gravar isso. Opa, eu falei o seguinte. Como é que eu começo explicando isso? Anderson, Jaycee, Link, Go, Pérsima, Baby, Johan, Hamlet, Kitsy, Malfas, Quasar, Renato... Calma aí, tem ainda mais gente. Tropia, Repai, Ryan Redd, Pixel, Paulo Matias, Rentune, Linkzin, Metzilla, até o Batista apareceu e... Enfim, uma galera que a gente marcou de se encontrar lá em São Paulo, no aniversário da Jay. A bichinha tava fazendo seus 109 anos e aproveitando a oportunidade, eu gravei algumas coisas. Claro, mochila, qualidade, uma criatura simples, não se dá muito bem fazer esse tipo de coisa, mas vai do meu jeito. A questão é que São Paulo, é como um dia que longe de onde eu moro, tipo, 570 quilômetros de distância que... Três horinhas no avião resolveria um problema, mas eu não moro na capital. Se eu fosse do Rio de Janeiro, Niterói, sei lá, seria tranquilo. O que mais tem é a ligação Rio-São Paulo, ao ponto de terem passagens aéreas no valor de 180 reais, coisa linda. Mas eu moro em Cabo Frio. E sim, a gente também tem o aeroporto aqui. Ele é todo bonitinho, bem arrumado, lugar chique de se ver, 3.565 reais a passagem. É um pouquinho caro. Ainda mais o fato de que eu teria que comprar pra duas pessoas, e ainda teria viagem de volta, que, ao todo, seria tipo uns 10 mil só de passagem. A diferença é quase nada de valor, né? Sendo assim, eu teria que ir pra capital. E já que da minha cidade pra lá já é muita coisa, eu fui burro. Eu pensei, pô, eu vou de moto até o Rio, e de lá eu pego algo pra São Paulo, deixo minhas coisas na casa do Matoso e tal. O que pra economizar eu fiz esse esquema. Mas ao invés do avião, no precinho da hora, eu peguei um ônibus que era metade do valor. Fultão. Pelo menos foi o que eu pensei, não. Porque chegando aqui em casa e escrevendo aqui as coisas, eu percebi que era mais fácil ter pego um direto aqui da minha cidade. Enfim, dia 25, 8 da manhã. Pego minhas coisas, arrumo as malas e me preparo pra ir de moto pra Niterói. Onde a gente fez uma parada no meio do caminho e, logo ali, eu já tinha me arrependido de não ter pego um ônibus direto. De 0 a 10, como está até agora a viagem? Tá muito frio. Sim, de 0 a 10, essa foi a minha resposta. Mas sim, tava um frio desgraçado ultimamente ter ventado muito e eu não tinha considerado isso e... A ideia era ficar um dia na casa do Matoso. Até porque o ônibus só saía de manhã e eu, como uma criatura simples, não gravei nada. Até porque eu sou um ótimo youtuber. Dia 26, agora sim, a verdadeira viagem começava. Pegamos o Uber, saímos de Niterói pro Rio, entramos no ônibus e de lá, os meus princípios de criatura simples me fizeram ficar impressionado com isso. Olha que chique, cara, olha o teto desse ônibus, olha que coisa maravilhosa. A gente olha pro outro lado e ainda é Rio de Janeiro. Chique! São nove da manhã e eu tô indo pra São Paulo pra chegar a hora de tarde. É, oito horas de viagem, tô morto, tô morto. Eu já saí da casa do Matoso, a gente dormiu lá ontem. Eu não gravei nada porque eu sou um... Na real, eu não gravei nada porque eu fico todo sem jeito gravando esse tipo de coisa. Não sei se dá pra reparar, mas eu tava quase sussurrando nesse vídeo e eu tô me profissional. A viagem de ida foi bem tranquila. O lugar que a gente estava era confortável e eu fui dormir na maior parte do trajeto. Foi bem tranquilo até chegar em São Paulo, na rodoviária, porque... Dali em diante, eu precisava aprender a usar o metrô. Tu já viu um mapa daquele negócio? Um monte de corzinha pra lá e pra cá, todos com nome, sendo esse dos bairros, o que, pra quem não conhece nada da cidade, faz com que as coisas fiquem um pouquinho mais complicadas, porém, não foi tão difícil assim. O objetivo era chegar até Guarulhos. Nós estávamos na rodoviária de Tietê. A ideia era simplesmente pegar o metrô, descendo a estação central, e ir pegando todas as ligações que chegassem a um ponto chamado de Guarulhos. O que, no final das contas, é bem intuitivo, bem mais simples do que eu pensei que fosse. Eu só não esperava que fosse demorar tanto. Mas, chegando lá, eu encontrei parte do pessoal. Ainda não era todo mundo, mas, logo, logo seria. Olá, olá, gente. Acho que não compensa eu, pelo menos... Aí, pessoal, eu tô gravando aqui, ó. Ó, esse daqui é a J-Melo. Olha que coisa linda. Eu tenho que tomar vergonha na cara e criar conteúdo, pessoal. Senão, eu não vou postar nada. Não, mas se a gente parar e começar... Parar e começar outra. Eu sei de tá, pô. Aqui, ó, o Pé, só uma coisa linda. Ô, Renato. Nossa, pega a marmita aí. Para de me, ó. E a gente tinha acabado de chegar. Mas a galera já tava se organizando pra sair e encontrar com a outra parte do pessoal. Só que, pra isso, era necessário um ponto de encontro. Além do fato de que todo mundo tava com muita fome. Sendo assim... Aqui, ó, à frente do lugar. Tá maluco isso? Lugar bonito pra dedéu. Aí, o pessoal todo do YouTube. Ó o Selink ali, ó. Selink vagabundo. Ó o Pixel. Ó a Utropia. Outropia alto pra cacete. Eu que sou baixo, na real. Daí em diante, eu comecei a embolar os nomes. O que eu tava apontando não era o que aparecia na câmera. E como eu falei, eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Além de que eu tava super empolgado com tudo aquilo. Era como se eu fosse um fã. Eu tava junto com pessoas que eu assistia, que eu acompanhava. Então, a minha reação a tudo isso sempre era de... Cara, que experiência maneira. Eu conheço todo mundo. Eu sou que nem um fã. Na real é essa, né? Eu assisto todo mundo. Eu tô que nem... Tô muito feliz. Aí eu peço, velho. Aí, pessoal, eu não tô gravando porque eu sou um vagabundo. Mas a gente veio aqui no McDonald's junto com o pessoal. Sim, toda vez que eu trocava de câmera cortar. Fazendo com que o áudio ficasse sem sentido, mas é aquilo, né? Youtuber. Foi maneiríssimo, hein? Pô, tá muito ruim mesmo, hein? Eu sou muito ruim atualizando essas coisas. Agora que eu parei pra editar isso que eu tô vendo. Eu tenho muito que melhorar. Vídeo da mãozinha, vídeo da mãozinha. Vídeo da mãozinha, maluco. Eu tava com o soador neurônio funcionando. Que que é isso? Eu pareço uma criança gravando. Sim, a gente já não tá mais no mesmo lugar. A parada é que eu não gravei o que rolou entre um ponto e outro. Mas explicando aqui, todo o pessoal tinha marcado se encontrar na Paulista. Naquele McDonald's chique. A gente ficou lá por um tempo, conversando, descansando um pouco do dia corrido que tinha sido. Mas lá pras 10 horas da noite, alguém deu a ideia de ir numa sinuca que tinha perto. E geral topou. Cada um de nós pegou um Uber. Se eu não me engano, eu tinha ido com o Percima. A gente foi, tipo, um dos primeiros a chegar. E enquanto isso, enquanto esperávamos o resto do pessoal, aos poucos ia aparecendo gente. Só que do nada. Tipo, é sério. É do nada. Aparece o Gol e o PK. Dois que eu assistia quando era mais novo. E é aquilo, né, galera? Você fica meio sem reação. Saber o que falar. Ainda mais eu que me embolo todo normalmente. De qualquer forma, foi muito da hora. E, não. Eu não tenho nada disso gravado. Até porque não é meu estilo gravar tudo que acontece. Logo depois eu tomei vergonha na cara. Tentei salvar aquela lembrança. Toda a galera. Pessoas que eu assisto e que eu acompanho o trabalho. Pessoas que eu admiro. Pessoas que eu nunca imaginei ter o mínimo de contato naquela hora. Estava todo mundo junto se divertindo. Três anos atrás seria impossível. Aquele momento foi especial. Hores que eu queria que nunca acabassem. Eu tava feliz só por estar lá. É difícil explicar, mas... Eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos. Uma pena que essa felicidade não foi pra sempre. Ela acabou quando isso daqui aconteceu. Todo mundo pediu um drinkzinho gostoso. De limão. Porra, o Juan pediu um. Eu aproveito. Show. Aí o Gol pediu um. Eu aproveito. Show. Aí eu não tinha pedido nada. A gente ficou, sei lá, umas quatro horas aqui. Eu não te pedi nada. Aí eu decidi pedir um pra mim. De limão. Se me dessem... Se me dessem gasolina, era mais gostoso. Olha, aquilo tava com gosto de perfume. Eu juro. Não tem como entender. Todo mundo que pediu tava mó bom. Aquele suquinho de limão gostosinho. Aí chega na minha vez. O cara me entrega um negócio daquele. Foi muito azar. Não tem outra explicação. Eu pedi exatamente o mesmo. Tudo igualzinho. E eu acho que eu já tô muito tempo reclamando disso. A questão é que tava tarde. Se eu não me engano, eram três da manhã. O pessoal já tava se organizando pra voltar pro Airbnb. Só que no caso, ao invés de ir pra lá, a galera se dividiu. Na real, eu que fui pra outro lugar. Eu e Tropia. O Gol convidou a gente pra voltar com ele. O que? A gente passou a noite lá. Ficamos no YouTube assistindo os vídeos do João Caetano e do Rezende até de manhã cedo. E isso nem é meme. O que, por sinal, os vídeos do João Caetano eram bem mais engraçados. Valeu muito a pena eu ter ido dormir às sete da manhã. Sendo assim, dia 27. A gente acordou, era um, sei lá, eu acho que era meio dia, tarde pra cacete. E já que tomar café da manhã não fazia sentido, a gente decidiu sair pra almoçar. Onde foi justamente aí que tiramos aquela foto que eu postei no Insta. Não vou negar, eu tava muito feliz. Esse foi um dia muito mais tranquilo que o último. Eu pude realmente descansar um pouco da viagem. Conhecer mais a cidade, visitar alguns lugares. Eu conversei muito com o Gol sobre as coisas da internet, sobre o YouTube. O que ele sabia muito mais do que eu. Foi realmente um aprendizado. Mas eu precisava voltar. Batendo sete horas da noite, eu tinha que sair da capital e voltar pra Guarulhos. Aquele metrô lotado. O que dessa vez foi mais tranquilo. Eu descobri que existia uma linha direta e por sorte dava tempo de pegar. Entrei no vagão e dali em diante era só esperar. Onde, nesse meio tempo, sabe como é, né? Quando você tá à toa que você para pra pensar. E, na boa, nesse momento eu aproveitei pra agradecer. Percebi a oportunidade que eu tava tendo. Porque, às vezes, tudo acontece tão rápido que a gente nem consegue assimilar. Ia já pra capital, pra maior cidade do país. Conhecer pessoas que eu acompanhei por anos. Poder conversar, falar de igual pra igual. Formar laços, criar lembranças. Momentos que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu lembro de, do Tropinha, se eu não me engano. No dia anterior, lá na Sinuca, ele tinha comentado como aquele momento era único. Ele queria guardar o máximo possível daquela lembrança. Ou algo parecido. Foi muito rápido. Tipo, foi só um comentário mesmo. Mas, eu lembro dele ter dito algo assim. E, bem... Ainda tinha muita coisa pra acontecer. Chegando no apartamento. Eu vou chamar assim porque... Chegando lá, eu me reencontrei com a galera. Tava todo mundo arrumado pra sair. Justamente porque esse era o dia do aniversário. Eu me arrumei o mais rápido possível. Tentando não me atrasar. Pra poder sair com todo mundo junto. Mas, acabei chegando mais tarde. Porque alguém... Alguém demorou muito. Enfim, a pessoa sabe de quem eu tô falando. Isso já era um 10 da noite. A gente tava pra ir no karaokê. Que, supostamente, tava reservado pro aniversário da Jay. Mas, chegando lá, tinham mais 3 aniversários rolando ao mesmo tempo. Um espaço do tamanho de um ovo. O que, com certeza, não ia suportar todo mundo. Mas, a gente deu um jeito. Sim, jogando sinuca de novo. Essa, no caso, era uma disputa entre o Selink e a Billie Eilish. Contra o Batista e o Hamlet. O que tu percebe o nível do jogo. Quando você repara que o Hamlet tá todo torto pra fazer uma atacada. Tadinho dele. Mas, sim. Tinha muita gente. Todo mundo conversando. Enquanto, do outro lado... Não vou negar. Isso juntou as 3 festas numa só. Tinha uma velhinha de 69 anos fazendo aniversário. O nome dela era Fabián. Uma fofa. Ficou distribuindo o bolo pra todo mundo. E o grupo dela era um grupo de senhorinha. Não tinha como escolher uma música melhor pra juntar todo mundo. E, é claro. A gente, sendo criador de conteúdo, não podia faltar a música meme Royalty Free. Tendo assim, juntou o Jorrão, o Ande e o Selink pra cantar a melhor música assim com a Pride de todas. Foi uma bagunça. Mas, tava todo mundo na mesma bagunça. O que logo depois teve os parabéns. Até porque a Jay precisava fazer seus 109 anos de idade, né? Enfim, no meio das gravações, a gente tem o Batista, tadinho. Pensando por uns 30 segundos em qual seria a sua próxima jogada. Não, tem jeito. Não quero mais. Então, babaca. Então, cura do babaca. Mano, pra mim foi fácil. Sim, ele ficou mó tempão nisso. Caralho, eu vou deixar cair essa merda. Cara, olha o tempo que ele perdeu só pra fazer uma jogada. Uma simples jogada. Era só pra achar uma peça. A coisa mais simples do mundo. Olha isso, cara. Tá super acelerado o vídeo. Ele não fez. Caralho, eu tava... Não vou negar. Eu tava com a expectativa que fosse cair tudo. Então, sendo assim, o Joran fez esse favor. Vocês duvidam disso? Eu duvido. Eu duvido. Vai, espertalhão. Vai, espertalhão. Cadê o show aí? Cara, minha lá de física foi em vão, velho. Tinha muita coisa acontecendo no mesmo tempo. O que é uma pena de eu não ter gravado tanto. A questão é que depois disso, a galera voltou pro apartamento. E a gente ficou conversando até de manhã cedo. Do que de parado uma das partes mais divertidas da viagem. Domingo, seis da manhã. Esse foi o horário que a gente foi dormir. E o que, naturalmente, toda a galera foi se levantar a maior tarde. E por algum motivo, o pessoal decidiu se encontrar na liberdade. Juntar toda a galera e ficar lá à toa. O que, na real, por mim, eu só queria mesmo era almoçar. Tava com uma fome. A parada é que, quando eu digo ficar à toa, é tipo isso daqui. O Andy tentando pegar um pomba. Mano, ele está literal na liberdade. Acho que ele sabe, mano. Tadinho, não conseguiu. Você não, isso daqui. Uma linha de youtubers imitando personagens de loja. Ou então... Não existe lugar pra colocar projeção de um dia. Você sabe que eu ganho de todos vocês, né? E nem é meme. Ô, Malphys, vai direito. Ô, caralho. Pô, qual é? Você fez três? Que isso, piso. Já beijou o chão. E mistiu. Aí, o Serinho consegue competir. Eu disse que a gente estava à toa. Depois disso, a galera se separou de novo. Um grupo... Ah, é. Eu não faço a menor ideia do que o outro grupo fez. Mas a questão é que, como a gente estava em São Paulo, a gente decidiu visitar o MESP. Que, pra quem não sabe, é um museu gigante que tem lá. O que, sendo sincero, foi uma experiência bem interessante. Principalmente porque a Reply estava lá. E ela sabia sobre quase todos os quadros. Sendo sincero, eu não esperava que fosse tão legal. Mas, olha pra mim. Eu estava vidrado num quadrado na minha frente. Vendo essa gravação, eu percebi o quão concentrado eu estava. Sendo de lá, nós pegamos o metrô. Todo mundo sentadinho, bonitinho, esperando a estação chegar. Fomos no shopping, em que tinha um escada rolante. E, pra mim, né, que mora numa cidade onde não tem... Isso é sem motivo de diversão. Pena que eu não posso dizer o mesmo disso aqui. Esse é o Tropia. E esse sou eu. Nós dois com maior cara de paisagem. Jogando uma experiência emocionante na realidade virtual. Porque, sendo bem honesto com vocês, se tiverem oportunidade de testar, não testem. Isso não é, e nem chega perto do que é a realidade virtual. Primeiro que é um VR bem do vagabundo. Só a cadeira, que era bonita, pra chamar a atenção. Mas o óculos em si era muito ruim. Dava pra perceber isso pelo peso. Era super leve. Meu celular é mais pesado que aquilo. E a experiência que nós dois claramente estávamos vivenciando. Olha pra minha cara de surpresa. Olha pro Tropico, oitado. Falta pouco pra ele cair no chão de tanta emoção. Mas é sério. O que ninguém estava vendo era isso daqui. O de dorsal. Colado na minha cara a 20 fps. Com um som de tiro em baixa qualidade. Que vale mencionar que a mira era grudada na visão. Então o VR só servia pra tu, entre aspas, mirar. E, gente, foi muito ruim. Joguei dinheiro fora, 40 conto pra ficar sentado assistindo um dinossauro na minha cara por 5 minutos. E é sério. Eu digo isso porque eu tenho um Quest 2. Eu sei que o VR não tem nada a ver com essa experiência que foi perder dinheiro. Tá, eu também já tô muito tempo falando mal disso. A gente andou um pouco, viu as lojas e depois de conhecer tudo, decidimos encontrar com outro grupo. Que nesse momento estava na Augusta, num barzinho por lá então. A gente chamou um Uber, ficamos na entrada do shopping esperando. O que nesse meio tempo, o cara me reconheceu. Disse que acompanhava os vídeos, conversou comigo, falou várias coisas. E eu queria agradecer. De verdade, as suas palavras chegaram no momento perfeito. E é sério, muito obrigado, Greg. Tu fez meu dia. Fez valer a pena todo o trabalho que eu tenho feito por todos esses anos. Tu não é só uma das poucas pessoas que me reconheceu na rua, mas foi a única que realmente parou pra conversar comigo. Falar sobre o que eu faço aqui na internet, na boa. Muito obrigado, cara. Eu agradeço também a Utropia por ter gravado isso na hora. Se não fosse por ele, teria como eu mostrar realmente como foi isso. Então, é. De novo, muito obrigado, mas... Seguindo adiante, nós encontramos com o resto do pessoal. E a verdade é que estava todo mundo morto. Ninguém aguentava mais sair pra lugar nenhum. Até porque nessa viagem, não só ninguém dormia direito, mas também a gente ficava andando o dia inteiro. Então esse foi o ponto final. Momento pra descansar, se despedir, transformar tudo que fizemos em lembranças, memórias, lugares, pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Foram três dias super corridos, que é claro, não deu pra aproveitar todos os momentos. Nem deu pra passar o tempo com cada uma das pessoas que eu conheci mais ainda. Assim, ainda assim foi inesquecível. Eu queria de novo, como eu sempre falo, agradecer a oportunidade que o canal me deu. Que vocês me deram. Vocês mudaram a minha vida. Nada disso teria acontecido caso, lá em 2019, ela não tivesse pego meu celular e gravado um áudio pra postar no YouTube. É incrível como algo simples me proporcionou tanta coisa. Então, sei lá, cara. Eu não sei nem mais o que dizer. Eu só queria agradecer. Eu sempre quero agradecer, mas eu nunca sinto que é o bastante. Minha noite, quarenta da manhã. Da madrugada. Da manhã, né? Da madrugada. Estou voltando pro Rio, pra depois chegar lá e voltar pra nossa cidade. Terminou. A viagem terminou. Terminou e eu nunca vou me esquecer como ela foi. Obrigado a cada um de vocês. Eu não sei mais como acabar esse vídeo. Eu sei que já falei o que tinha que falar, mas... Vocês mudaram a minha vida. Há três anos atrás, nada disso seria possível. Eu tava perdido, sem rumo. Eu já mencionei isso e... Hoje eu vivo o meu sonho. Quando eu era criança, eu sempre quis conhecer alguém que eu assisti pela internet. E hoje... E hoje eu realizei isso. Obrigado. 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 Obrigado.